Chegou a hora de instalar o novo Ubuntu 24.04 LTS, que tem 5 anos de suporte, mas pode ser estendido até 12 anos de suporte e atualização. Fala, pinguim! Raquel Inox na área. Pois então, nesse vídeo eu vou te mostrar a instalação do Ubuntu 24.04 LTS, que tem 5 anos de suporte e atualização, que pode ser estendido de maneira gratuita pelo Ubuntu Pro, até 12 anos de atualização. Claro, se você é um usuário comum, se você é um usuário corporativo, é cobrado. Mas o usuário de desktop normal não é cobrado pelo Ubuntu Pro. Bom, esse novo instalador escrito em Flutter foi introduzido na versão 23.04, que não foi uma LTS. Primeiro, para fazer a instalação desse novo Ubuntu, é só acessar o site do Ubuntu, que a Canonical disponibiliza a ISO gratuitamente. É só fazer o download e aí você prepara o pendrive bootável com Rufus, com Balena Etcher ou com o Ventoy, que eu tenho um vídeo do Ventoy aqui no canal, que ele simplifica e você pode ter mais de uma ISO no pendrive para poder instalar diversos sistemas. Vai seguir um card na parte final, caso você não saiba do que eu estou falando. Criou o pendrive bootável, configurou sua máquina aí, a BIOS, para dar boot com Linux, que eu também tenho um vídeo aqui no canal mostrando como configurar a BIOS. É lógico que existem muitas BIOS aí que tem algumas coisas diferentes, mas em resumo, seguindo esse vídeo, também dá para configurar e deixar aí a sua BIOS, a sua placa-mãe pronta para receber uma distro Linux. Então é só plugar o pendrive, dar boot no sistema. Bom, e aqui na tela de boot do Ubuntu, nós temos aqui Try ou Install Ubuntu, Ubuntu pelo SafeGraphs, Boot from Next Volumen ou FI Forming Settings. Vamos aqui então em Testar ou Instalar o Ubuntu. Então vou vir aqui em Instalar o Ubuntu 24.04. Tem essa musiquinha bem gostosinha do Ubuntu, o referencial deles. Aqui vamos escolher o idioma. Então eu customizo o Ubuntu para suas necessidades, após a instalação, por aí vai. Aqui tem algumas coisas referentes à questão visual, auditiva, questão aqui de digitação, ponteiro do mouse, zoom, entre outros. Então quem tiver algum tipo de necessidade e precisar, vai contar com suporte melhor. Então vou agora na parte de próximo. Aqui é o layout do teclado. Caso ele não detecte o seu layout automaticamente, você pode clicar aqui para ver se ele consegue detectar. E aqui a gente pode testar. Quer dizer, se a idilha está funcionando, a acentuação está funcionando. Então pego o layout do meu teclado aqui numa boa. Então agora é só vir aqui em Próximo. Aqui, ao conectar o seu computador, a internet, você vai facilitar a instalação de qualquer software extra necessário para ajudar a determinar o fuso horário. E aqui eu vou usar a conexão. Ok, vou vir aqui em Próximo. Existe uma atualização disponível para ser instalada. E aqui é só clicar em Update Now. Quer dizer, eu fiz o download dessa ISO e já saiu uma atualização depois do download da ISO que eu fiz. Então eu vou clicar aqui em Update Now. E ele vai começar, está baixando, está fazendo a atualização. E pronto, o update feito. Por favor, reinicialize o instalador. Então aqui eu vou ter que fechar o instalador e vou ter que reabrir, porque ele teve uma atualização e afetou inclusive a parte de instalação do sistema. Então eu vou clicar aqui novamente na instalação do Ubuntu. Pronto, novamente aqui em Português do Brasil. Vou em Próximo. E agora já atualizou a parte de acessibilidade. Finalizou a parte de tradução. Aqui também. Aqui não mudou nada, né? Pelo que eu estou notando, a parte de conexão. É, a atualização então trouxe o suporte completo ao idioma português. Agora nessa parte temos uma instalação interativa e temos uma instalação automatizada. Se a gente clicar aqui, a gente pode colocar um link de um arquivo terminado em YAML ou MD do GitHub, por exemplo. E tem como a gente baixar diversas configurações, nome de usuário, papel de parede, entre outros. E é excelente para quem, por exemplo, for fazer uma instalação em máquinas de uma empresa. Quando eu fiz o port de máquinas de uma empresa, de duas empresas, eu tive que utilizar o Clonezilla para fazer esse tipo de customização, criar uma ISO e replicar em diversas outras máquinas. E aí se você precisa de uma senha padrão, uma wallpaper padrão, alguns aplicativos padrão para fazer o download, você pode preparar um script, colocar esse script aqui e ele já vai fazer essa instalação. deixando tudo como você precisa e aí é só você replicar, né? Mais 80 máquinas, 70, 100 máquinas e por aí vai. Nesse caso aqui eu vou para a instalação interativa, vou vir aqui em próximo. E vindo aqui na interativa, temos a instalação padrão, que agora é aquela instalação enxuta, que vem com pouquíssimos softwares, tá? Não vem com Office, não vem com aplicativo para abrir PDF, não vem com aplicativo para abrir imagem. Você escolhe qual que você quer usar, indo na loja de aplicativos e aí você vai instalando os aplicativos para abrir os arquivos e fazer as coisas que você necessita. E aqui temos uma instalação completa, que vem com muitos apps, muita coisa mesmo. E aí a gente vai ter um software para ouvir uma música, ler um PDF, abrir um arquivo de Office, uma planilha e por aí vai. E é esse aqui que eu vou selecionar. Eu vou depois dar uma mostrada na review, na instalação mais enxuta. Mas é essa aqui que eu vou selecionar. Vou aqui em próximo. Aqui nós temos a parte de instalar software proprietários, porque ele não vem com software proprietário por padrão. A ISO, Linux, uma ISO com um sistema Linux, por questão de licença, não pode vir com certas coisas. Então, se você não clicar aqui em instalar drives de terceiros, se for um notebook, a Wi-Fi pode não funcionar após a instalação. Porque aqui a ISO de instalação está carregada com diversos recursos para botar em qualquer máquina. Só que após a instalação, o sistema vai ter o que você definiu. Então, o recurso que está aqui na ISO, que está fazendo funcionar, pode não estar presente e não funcionar. Então, sugiro marcar e também baixar e instalar suporte a formatos de mídia adicionais. Aí você vai abrir um MP4, um MP3 e diversos outros arquivos que estão disponíveis aí, que você precisa assistir, precisa acessar. Um usuário novo não marca isso aqui e aí depois fica reclamando, vai pesquisar no Google como faz para ativar não sei o que no Ubuntu. E era só marcar essas duas opções que estaria resolvido. A não ser que você seja um entusiasta de software livre, que não precisa desses recursos. E que se não vier com drive de Wi-Fi do seu notebook, você tenha conhecimento para escrever um do zero open source. Fora isso, deixa isso ativado, beleza? Então, vem aqui em próximo. Aqui, como você pretende instalar o Ubuntu? Apagar o disco e instalar o Ubuntu, que é os recursos avançados, ou particionamento manual. Essa parte aqui vai permitir que você escolha diversas opções aqui de layout de particionamento. Quanto ao particionamento, eu também falo melhor no meu curso de Linux. Mas eu disponibilizei uma aula gratuitamente para os membros do canal, que vai seguir no card agora na parte final. E aí eu explico melhor sobre partição de boot, se é preciso uma swap ou não, se precisa, qual o tamanho ideal de uma partição raiz, home ou por aí vai. Vamos supor que eu vou criar uma partição aqui, raiz. Quando a gente cria uma partição, ele automaticamente já cria uma partição de boot. Inclusive, ele cria isso até quando a gente cria uma outra partição de boot. Aconteceu aqui de, temporariamente, eu ficar com duas partições de boot. Quando eu fui instalar o Ubuntu, eu notei, excluiu uma, é óbvio. Ele já faz isso para evitar problemas. O usuário que não entende muito bem o particionamento, às vezes esquece de criar uma partição de boot. A gente aí fica com problemas para fazer o sistema bootar. Agora eu vou voltar aqui e vou mostrar essa parte aqui de recursos avançados. Aqui nós temos a possibilidade de usar LVM. LVM por encriptação. E existe aqui a parte de utilização do ZFS. Lógico, essa parte ainda experimental. Porque, olha, quanto a essa parte do ZFS, ele não vem incluso nas ISOs das distros Linux. Porque a CDDR, que se trata da licença que norteia o ZFS, o OpenZFS, ela entra em conflito com a GPL, que é a licença do kernel Linux. Por isso, o Linux Torvald não incluiu o suporte a ZFS no Linux e disse para não usar o ZFS. Porque ele suspeita que a Oracle, de maldade, pode lançar um processo algum dia, como ela fez com a Google, por utilizar o Java aí na API no desenvolvimento do Android. Então, por conta disso, ele prefere que não utilize. Mas a Canonical está criando maneiras de utilizar, de explorar esse sistema de arquivos, que é repleto de recursos. E, inclusive, no meu curso de Linux, vai ter um módulo de sistema de arquivos. E um ou duas aulas que eu vou abordar só sobre o ZFS. O link dele é aí na descrição. No particionamento, se eu não escolher nenhum desses recursos, é só deixar aqui marcado que ele já vai fazer um particionamento manual. E eu vou vir aqui em próximo. Aqui é para criar o nome da conta, o nome do computador, uma senha. E caso você tenha disponibilidade ou necessidade de utilizar o Active Directory, você também pode clicar aqui e configurar. Deixa eu preencher aqui rapidamente. Pronto. Preenchi aqui rapidamente. Não vou utilizar o Active Directory. Agora é só vir aqui em próximo. Aqui é a parte de fuso horário. Está certo. São Paulo, por eu estar com a internet, ele citou. Normalmente, venho aqui em próximo de novo. E aqui ele vai mostrar. Se você continuar, essas mudanças abaixo, na listada abaixo, vão ser escritas nos discos. Você será capaz de realizar alterações manualmente. Quer dizer, se você escolher isso, esse formato aqui, ele está criando uma partição de boot, Wi-Fi, e ele está criando uma partição raiz em AXT4, e não em BTRFS. Inclusive, eu falei dos EFS, BTRFS, que eu prefiro ao invés do AXT4. São sistemas de arquivos que eu vou abordar em uma aula também do meu curso de Linux, um módulo de sistemas de arquivos. Se é isso mesmo, se está tudo certo, aqui está VDA, porque eu estou fazendo uma máquina virtual. Mas se você estivesse utilizando um HD, um SSD, estaria aqui SDA ou SDB, se for a segunda unidade, ou SDC, se for a terceira unidade, por aí vai. É isso mesmo, finalizou. É essa instalação, não tem mais nada que eu quero mudar. Vou clicar aqui em instalar, e aí vai começar a fazer a instalação do sistema, e daqui a pouquinho, depois de alguns minutos, ele vai finalizar. Esse instalador está bem rápido, eu achei ele bem mais rápido do que o instalador antigo. Bom, esse aqui foi o vídeo de instalação do Ubuntu 2404 LTS, então espero te ajudar bastante, espero ter te ajudado, e vai seguir um card agora na parte final da review desse Ubuntu. Lembrando que quando eu fiz a instalação, lá no 2304, ele estava até quatro vezes mais rápido do que o antigo instalador. E quando eu tenho feito a instalação, fiz aqui num SSD do meu PC também, ele continua bastante rápido. Mas isso pode variar de máquina para máquina. Tem gente que comenta que a instalação não está tão rápida, tem gente que comenta que ficou, então acho que varia de hardware para hardware. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se teve ou tem alguma dificuldade, alguma dúvida na instalação do Ubuntu, deixe aí nos comentários que eu vou tentar te ajudar. E agora, dá uma olhada nesses vídeos que eu citei, que estariam no card na parte final, que algum deles pode te ajudar aí, trazer um recurso que vai te ajudar muito na utilização das distros Linux. Transcrição e Legendas Pedro Negri